Vamos agora atravessando a ponte do Rio Negro em Manaus, Amazonas, 4 de agosto de 2012. Aleluia! Estamos aqui com o nosso amigo bacana, da família Alves e companhia, Everaldo e companhia, Eliana, Samuel e Rebeca aqui atrás. Estamos aqui atravessando a ponte sobre o Rio Negro e ali é só água. Ali está a cidade de Manaus. Olha a pontona grandora bem ali e mais uma parte da cidade de Manaus aqui e água para tudo quanto é lado. É só vitória! Aleluia, pai! Nossa, esse Manaus está muito bonito, viu, bacana? Gosto de ir lá para fora só para pegar um sol, um frio e depois eu volto. Ponte sobre o Rio Negro. Eliana, Deus me deu uma bênção muito grande assim da casa que eu moro hoje, né? Eu trabalho a 7 minutos do meu trabalho. É mesmo? Eu saio 7 e 15, não, 7 e 15, 7 e 25 eu estou lá no meu trabalho batendo cartão. De manhã são. Aí eu saio 11 e meia, 11 e 40 eu estou lá em casa, né? Andando assim com o meu ônibus, 40, 40, 40, não sei se sabe qual é. A cidade de Manaus é a cidade de Manaus ali no pano de fundo, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui revisitando a cidade de Manaus depois desses 11 anos. Aleluia, Jesus, que bênção, que bênção, pai. Que está a terra que Deus nos deu, pô, se toma bênçãos, nós já moramos aqui. Que bênçãos, que bênção, pai. É, mãe, é uma mulher. Aí tantos fazem reformando a casa, reformando não, vou najeitando, né? Faz a mulher sair e o sol. Deixou muito despreido? Não, não deixou muito, mas... É trabalho. Aí, a mulher, jaté, é casa, faz o sol. Aí, a chiqueira mais, como fez, viu? E a mulher, jaté, é casa, já se torna. A mulher, jaté, é casa, já se torna. A mulher, jaté, é casa, já se torna. Sempre, jaté, a mulher, jaté, eu sol. Vocês estão, tamo vocês dois, já já me viste? Não, não, não. Mentira. É só os dois na fechada, tá?